E aí pessoal tudo bem com vocês? O vídeo de hoje aqui na criação do Fábio Salles, eu estou voltando aqui depois de três meses, eu tinha vindo aqui há três meses atrás comprar umas gaiolas e uns periquitos ao Fábio, eu estou voltando aqui hoje para ver a criação dele, ele fez algumas mudanças, antes aqui tinha poucas gaiolas, a gente fez uma estrutura aqui que cabe mais pássaros, mais periquitos. Olha aqui o tanto de periquitos pessoal, cada um mais bonito que o outro, esse aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, futuramente eu vou vir aqui comprar um periquito a ele nesse estilo aqui, tem esse aqui para ser muito bonito, ele tem aves diferenciadas aqui ó, ele tem muitas aves aqui pessoal, pessoal, além de periquito também o Fábio criou outros tipos de aves, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele tem calopsita aqui também ó, isso aqui é o red ramp ó, até ali embaixo também né Fábio, aqueles três, aqui tem mais periquitos também ó, que ele está separando aqui para fazer matrizes, cadê o outro? Ah já soltou? Esse aqui é um dos filhotes que eu vendi o Fábio, esse amarelo ó, por coincidência esse filhote aqui é filho da, de uma fêmea de periquito que eu comprei aqui ó, por favor Fábio, esse branquinho aqui também ó, veio lá de casa, da criação, e esse aqui também ó, essas ganholas aqui pessoal, são com mandarins ó, esse aqui são o casal com os filhotes já ó, os filhotes já estão saindo da da ninheira, e esses aqui são os manons ó, aqui os filhotes, aqui é os filhotes né Fábio, esses aqui, aqui são os filhotes, aqui são os filhotinhos do manon, esse branquinho aqui é o que Fábio? É o manon também, aqui é o manon branco, ele tem uma estrutura aqui pessoal, é um quarto só com criação ó, tem esses aqui também, calopsita, esse tipo de árvore aqui, olha o tanto aqui ó, meu amigo GV disse que se viesse aqui, ele ia comprar muitas, muitas árvores a você, calopsita, red ramp, e também tem calopsita ó, red ramp, olha esse red ramp aqui pessoal, como é bonito, olha esse red ramp aqui pessoal, como é bonito, aqui são os filhotes, os filhotes, os filhotes também, aqui são os filhotes, os filhotes, os filhotes, os filhotes, os filhotes e os filhotes, são todas aves permitidas de criação pelo Ibama, elas não podem ser criadas em liberdade, que não são da nossa fauna e elas também não sobreviveriam em liberdade, são tipo aves exóticas domésticas, permitidas a criação em gaiolas pelo Ibama, não são aves silvestres aqui, isso aí é um red, né, isso aqui é um casal de red ramp, pessoal, só para deixar claro que às vezes o pessoal critica a gente nos vídeos, os criadores, como se a gente criasse as aves, mas essas aves são permitidas a criação pelo Ibama, estão aves exóticas e domésticas, podendo ser criadas em cativeiro. Aqui é um filhote pessoal que ele está mostrando aqui para a gente, é de calopsita, arlequi e canela. Tem já um mês, Fábio, isso aí? Não, tem 23 dias. Tem 23 dias. Tem muitos criadores de calopsita no canal, ó, quem só gosta de calopsita. Ó pessoal, aqui é um filhote de periquito que nasceu deste casal, muito bonito aqui o casal, ó. Ó a cor da fêmea, com a mutação, sabe? Tem um AR, arlequi ressuscita, com a fêmea cintilante. Primeiro filhote aqui, ele disse que os outros jovens, ó. Deve ter nascido hoje ou ontem. Está bem novinho ainda. Muito bonito o casal. Mais para frente eu vou vim aqui comprar uns periquitos ao Fábio. Aí eu vou ter uns periquitos bonitos assim também lá na criação. Pessoal, olha aqui o filhote de mandarim, bem pequenininho, ó. Tem um aqui com o bico aberto pedindo comida dos pais. Ainda resta dois alvinhos. Os pais são esses aqui, ó. Quantos dias sabe eles ficam independentes depois que nasce? Em torno de 25 dias. Em torno de 25 dias eles estão independentes, ó. Quase não dá para ver. Olha os pais aqui, como é bonito, ó. Vou pegar um outro estalho já. Ó pessoal, aqui outro tipo de mandarim. Olha como é o filhotinho, ó. Fica com o bico para cima, ó. Pedindo comida diferente do piscita cílios, ó. E ele é todo, ele tem uma plumagemzinha nas costas, ó. Os periquitos não são pelados. Esses aqui são os pais. Esses aqui, ó. Diferentes daquele outro. Geralmente é só três ovos, quatro ovos. Entre quatro a seis ovos. Só três. Esse aqui é o mandarim no estágio maior dos filhotes, ó. Tem três filhotes aqui e tem mais quatro ovos. Chega a nascer tudo, Fábio? Não, esses ovos já não nascem mais. Vou retirar. Não tem perigo de nascer mais não, né? Não, não nasce mais. Desse casal aqui, ó. Ó pessoal, ele está mostrando aqui também um casal jovem de Catarina, ó. O Fábio também vende essas aves, né Fábio? Quem quiser o contato dele é só deixar algum comentário no vídeo que eu passo para vocês depois. Tem todo tipo de aves aqui, ó. Tem todo tipo de ave aqui, ó. Esqueriquetes aqui que são os meus favoritos. Eu não entendo muito as mutações. Eu vou mostrar aqui pra vocês a tonalidade de cor. que eu achei muito bonito com esse aqui também, essa fêmea, esse macho também é parecido com o que eu tenho aí na criação, vocês já viram o vídeo dele, o que eu vejo tradicional que eu tenho aí já em casa, esse aqui também é muito bonito, e essa fêmea aqui pessoal olha esse casal aqui, o filhote vai sair muito bonito esse casal, a fêmea é muito bonita com o macho também essa fêmea aqui também é muito bonita, olha o filhote aqui no chão, filhotinho picar no chão isso aqui é muito bonito, isso aqui é chamado manão padrão pessoal finalizando o vídeo aqui pessoal, só para vocês verem aqui ó pássaros todos os tipos, lembrando pessoal que os pássaros são permitidos a criação em cativeiro pelo Ibama viu não são aves silvestres, a gente não cria aves silvestres, eu mesmo nunca criei galo campina e não gosto de criar aves silvestres o Fábio também pessoal faz parte de uma associação, onde ele anilha as aves dele para ter o melhor controle do plantel dele e como toda a... ele pode colocar... e como todas as aves dele são permitidas para a criação ele pode anilhar as aves e começar a alisar elas então pessoal esse é mais um vídeo de hoje, vou finalizar aqui com vocês passando aqui os periquiços que vieram lá de casa ó, na criação deixa eu ver onde é que eles estão aqui, está aqui o... aqui o que veio lá de casa ó, o branquinho aqui e está aqui o... o Ada que veio lá de casa ó pessoal até mais um vídeo de hoje pessoal, até a próxima e aí